Alô, alô amigos, tudo bem? De novo nós aí ao vivo. É, a gente caminhando por Xancherê, entrevista com a Patrícia Guellen, ela que está lá ao lado do Trinity Ingra, falar um pouco sobre decoração, sobre empreendedorismo, ela que é uma empreendedora de Xancherê, o que é muito legal. Né, Trinity? Tudo bem, meu querido Paulo Bunarit? Lembrando, se o senhor quiser ler os nossos apoiadores, que viu, Pat, te ajudam a manter o nosso canal. É, é isso mesmo, muita gente, a Exclusiva Segurança, Biber Restaurante, Emeganete Internet, Lítio Informática, Alto Xancherê, Empor do Pão, Loneson Incorporações de Imóveis, Sementes Cereais, Bortoluzzi, Farmácia São Rafael, Megazan Materiais Esportivos, Fecha Bem Ótica, Paloca do Mano, Madecon Materiais de Construção, Top 100 aí da Natália Pitol, CRV Mecânica Automotiva, Vereador Rogério de Oliveira, Cicobi, o Grande Banco de Xancherê, Center Hotel, Comércio 2M Brasil, e Credichan, da minha amiga aí, Margarete Bittencourt Neves. Bacana, Patrícia Guellen, tudo bem, Patrícia? Tudo, e você? Conheça essa menina de longa data aí, é de longa data mesmo, viu? A senhora é arquiteta então, né? Sou arquiteta urbanista, é isso aí. Eu vi o crescimento agora até na região oeste a respeito de lustres e também lojas de decoração, que não existia até há cinco anos atrás, para tu explicar para nós, aumentou bastante aqui no oeste, né? É que hoje o que acontece? O arquiteto, hoje é um profissional muito importante, né? É necessário para alguém que pensa em construir, repaginar ou fazer alguma decoração de interiores. Interior, né? O que acontece? Hoje eu tenho o sonho de construir uma casa. Ah, eu vou levar minha família, meus filhos. Isso é muito importante, um profissional envolvido. A necessidade de ele fazer todo um estudo do cliente, como é, quem vai morar, o que vai ter, qual é o espaço. Então, pensar no funcional, na beleza, né? E hoje as lojas, cada vez mais, buscam atender a necessidade desse profissional. Ah, desse profissional. O cliente vai para uma loja de iluminação, é variedades. Ele vai se perder num momento. Aí, com o profissional junto, a importância de ter esse profissional, né? Como é importante, ele vem, ele já coloca no projeto, já desenvolveu todo o projeto, qual é a iluminação, qual é o detalhe de parede, qual é o piso. Então, essa é a importância fundamental, a necessidade mesmo. E é uma coisa nova que uma vez não tinha, né? O arquiteto, mas as capitais, começou agora aqui no interior, né? Na época dos anos 80, até não era tão... Hoje o profissional está na vida de qualquer pessoa, que pensou em repaginar uma fachada, é importante a contratação desse profissional. E a loja, hoje, cada vez mais lojas de decoração, né? É muita obra, né? Hoje, outra coisa que acontece muito, em grandes centros principalmente, é pequenos espaços, né? Cada vez menores os terrenos. Sim, é. A importância desse profissional, porque ele vai pensar como desenvolver um projeto num espaço pequeno, porém funcional, belo, né? E aproveitando cada espaço sem... Que nem esses estúdios, que no nosso tempo, né? Partia chamada de kitnet. E se não fosse o arquiteto, decorador, né? De ambiente, ficou estúdio, ficou chique, né? Então, a valorização também nisso, né? Porque o cliente, ele pensa no todo, né? No todo, aham. Ele tem um olho clínico pela beleza de desenvolver o projeto, desenvolver o sonho daquele cliente e é exclusivo. Porque quando tu contrata um profissional, ele não vai fazer igual o do teu amigo. Sim, ele vai fazer o teu projeto, o teu sonho, desenvolver em cima daquele que ele estudou sobre você. Então, você tá contratando um projeto exclusivo teu. Então, essa é a importância do profissional, né? Ah, tu vê. E as pessoas pensam que é eletizado, Patrícia, para as pessoas entenderem, não é? E é caro para as pessoas entenderem? Hoje, na verdade, é assim. A contratação de um arquiteto ou indo para uma loja de coração, hoje você tem variedade de preço. Ah, entendi. Então, assim, não se torna caro pelos pontos positivos que vai... Isso que eu ia falar para ti, né? Vai desenvolver o que tu precisa. A necessidade do acompanhamento em obra, o planejamento dentro da tua economia. Então, na verdade, assim, dentro da parte de construção é obrigatório um profissional, né? Dentro de interiores, o bom é contratar porque tu vai fazer do jeitinho que tu precisa, bonito, belo e com preço, às vezes, bom. Porque o arquiteto vai pensar na tua economia, o que tu pode gastar, o que tu não pode gastar. E não tem dor de cabeça que deixa tido para o arquiteto interior, né? E não tem dor de cabeça. O mármore entra bastante, eu vi que o mármore entra bastante. O que praticamente hoje as pessoas usam para decoração do interior? Mas o mármore, tudo? Tudo, iluminação. A iluminação hoje é o ponto fundamental. É isso que nós vamos tocar, depois vamos mostrar. De uma obra. O que acontece? Hoje a iluminação... O arquiteto faz o quê? Ele vai fazer todo um estudo, né? De luz, de quanto vai para potencial, qual é a cor que eu vou usar. Eu vou usar a luz fria, eu vou usar a luz quente. Então ele faz todo um estudo em cima. Então a iluminação que ela vai dar o jogo de luz, né? Então o projeto luminotécnico é muito importante. Tu vê, né? Até para o bebê da criança e tal, né? Tudo, sono, né? Ah, eu vou trabalhar o branco. Onde permite esse ambiente usar a luz branca, né? Então a importância do... Hoje a iluminação não é só aquela para ter luz. Então hoje ela dá o charme no ambiente. Decora, né? Decora o ambiente. Como o luz que é bonito. Ela faz o diferencial, né? O diferencial. E a demanda de chanxerê, como é que está vocês? Agora com a situação do coronaparte. É, ela ajudou um pouquinho. Vamos dizer que, né? Esse lockdown aí que deu, ele... Mas assim, já está de novo, né? Aqueles tempos passaram parados, mas aí volta. A gente tem que ser... Se adequar, né? Se adequar e ser positivo, né? Continuar. E o lustre hoje, na tua opinião, o que mais se vende hoje para a decoração que as pessoas é o lustre? Eu acho mais bonito o lustre, né, Paulo? O lustre, olha... É, na verdade, assim, ó. Dentro da nossa empresa, da loja ID... A ID, é. A iluminação. A iluminação. A gente tem decoração, também vende. Revestimentos de parede também vende, mas assim, ó. A iluminação é tudo. Então a gente tem a iluminação clássica, tem a retrô, tem a moderna, né? Ah, tem a retrô? Como é que é a retrô? É mais antiga, né? Ah, é? Que legal. Então você trabalha com uma iluminação de madeira mais antiga, buscando... Ah, eu quero algo mais... Eu vou trabalhar uma cara mais clássico, né? Entendi. Vai para o cristal, quero uma coisa contemporânea, atualizada. Então tem vários segmentos, né? Dentro da iluminação, também. Que bacana, então, a loja de vocês, além de ter os luzes, toda essa parte de decoração, ainda tem arquiteta, faz dois trabalhos? Faz dois trabalhos. Você não terceiriza? Não, eu trabalho... Eu terceirizo a parte de outros complementos do projeto arquitetônico. Então eu desenvolvo desde o projeto, seja comercial, residencial, a gente trabalha desde casa e edifícios, né? E também na parte de decoração, né? Tudo, né? Chega ao final, a gente faz todo o acompanhamento de projetos de interiores e também tem a parte da loja, né? Você sempre gostou disso, Patrícia? Como é que você entrou nesse ramo? Você gostou? É de família? Lá em casa, são tudo meio na arte, né? Então eu sempre gostei. Eu sempre me envolvi muito em arte, sempre gostei de pintar, não que seja ligado, mas assim, eu, como meu marido também é engenheiro e eu sempre gostei disso, eu acabei indo para essa área de arquitetura e me achei lá no curso, fui fazer uma aula experimental, não voltei mais para casa. Até para lembrar, sabe por que eu já li o arquiteto? Eu vou contar. Tu foi também, tu trabalhou com teatro, né? Eu trabalhei com teatro. É, eu me lembro, trabalhou com teatro, a parte. Seis anos de teatro. Seis anos? E a minha primeira experiência na área de arquitetura, eu trabalhei, acho que eu tinha uns 16, 17 anos no antigo, existia uma empresa chamada Polone. Ah, Polone, sim, sim. E eu trabalhava na parte de Nanquim mesmo, então foi a primeira experiência que eu tive em cima de projetos, né? Daí tu gostou? Gostei, achei interessante. Não cheguei a pegar na minha faculdade essa parte da Nanquim, né? Era o mais antigo, já foi direto para o programa mesmo, computador, essa coisa. Os luxos são muito caros? As pessoas perguntam. Não, não. Às vezes a pessoa acha, ah, aquela loja é mais elitizada. Não, gente. Tem de todos os preços, todos os bolsos, né? Tem o do, ah, eu fiz minha casa, é menor, eu não posso gastar muito. Tem, a gente faz todo o estudo, a gente vai até o ambiente da pessoa, faz o estudo. Olha que legal. Não tem custo nenhum. Mostra o que pode usar, eu quero usar, a gente indica o que fica legal para aquele ambiente, né? Leva também, às vezes, na peça lá para dar uma olhada se encaixa ou não. Então, tem toda essa abertura para o cliente, né? Que bacana, estamos aí com a Patrícia Guelli, arquiteta de interiores, né? Está de parabéns, eu acho que cheguei e merece, né? Bacana, né, meu querido Paulo Munarista? Vamos trazer a nossa outra amiga, que é a sócia dela, né? Como é o nome da nossa amiga ali? Roseli. A Roseli, depois vai falar com o Paulo e vai mostrar a loja, né, Roseli? E vai mostrar os lustres, fora do comum os lustres dessa loja. Estamos de parabéns. Parece que eu estou lá em Gramado, naquelas lojas de lustre, né? Aham, meu senhor pode acompanhar? Tudo bem, querida, como é que você está? Tudo bem, prazer, tudo bem. Muito lindo aqui. Eu vi, logicamente, esse primeiro local aqui, onde você tem diversos lustres, olha. Ela falou em lustres contemporâneos, lustres de épocas, né? Isso, na linha mais rústica, né? Mais rústica. Olha aí, gente, olha que lustres maravilhosos aqui, né? Muito bonito, muito bonito. Vamos agora conhecer a loja aqui. A e D, arquitetura, iluminação e decoração. Gente, vou erguer, olha que lindos esses lustres. Isso, a gente tem lustres de todos os estilos, vários modelos, né? Na linha mais clássica, na linha mais contemporânea. Hoje trabalha-se também na linha industrial, que é uma linha pra escritórios, ou coisa assim. É bem bacana. Olha que legal, gente. O que você procura, às vezes, vem o cliente, ah, eu gostaria dessa peça. A gente não tem ela pronta, entrega na loja, mas a gente busca, né? E o que eu ia te pedir? O que eu ia te pedir sobre o lustre? As pessoas pensam que o lustre é uma coisa grande, tem lustre pequenininho, né? Tem, tem pra vários ambientes. A gente procura sempre colocar ele de forma que ele fique bacana, né? Ah, pra que espaço você quer? Teu espaço é grande, teu espaço é pequeno? Se a gente puder ir até o ambiente e ver, a gente consegue auxiliar mais o cliente. Claro que sempre respeitando a vontade final do cliente, né? Porque é ele que vai morar na casa final, né? Sim, aham. Então, muitas vezes vem com arquiteto, ou se eles vêm sozinhos, a gente vai auxiliando. Olha! Muito bonito os lustres, hein? Muito bonito mesmo, né? E quanto tempo tá loja aqui? A loja tá completando três anos. Três anos já? Olha que legal, gente, ó. Tá completando três anos. E tu era do setor? Como é que tu entrou nesse setor também? Não, eu era bem ao contrário. Foi a... A Patrícia era a minha arquiteta, porque ela tava construindo. Aí um dia ela comentou da necessidade que tinha de uma loja de iluminação em Xanxerê. Porque querendo ou não, sempre tinha que acabar levando os clientes dela pra Chapecó, porque aqui não tinha, né? Ah, não tinha. Aí aquela sementinha ficou plantada um tempo, né? Aí um dia surgiu a oportunidade, eu disse, Fátima, vamos abrir uma loja. E ela prontamente nós abrimos a loja dele. Lindo, lindo. Um silão, então, se abriu, né? É. Um de parabéns, né? Olha que lindo aí, gente. E muda uma casa ou não? Muita, muito, muito, muito. Ah, é um charme, é um detalhe. Eu quero mostrar, eu quero ir com ela lá, a gente lá na entrada aqui, ó. Tem um lustre maravilhoso. Lá na minha casa tem um menor, é claro, né? É. Não é tão grande assim. Ah, aquele lá? É, olha que lindo. E não se tem nome não, né, Patrícia? Não tem nome de lustre, né? Olha que legal. Eles são lustres, eles seguem as linhas, né? Olha que legal. Uma linha clássica, uma contemporânea, rústica, né? Enfim, nesse sentido. É isso aí. Bacana aí, meninas. Suas considerações finais aí pro nosso canal, Paulo Monerete News. Muito obrigado por atender a gente aqui. Muitas pessoas perguntaram pra nós, né, Paulo? Tem loja de lustre? Então, a gente trouxe até pra esclarecer que não é caro. E existe sim uma loja que tem lustres aí. Você de Ponto Serrari que me pediu o Serrari, tá aqui, ó. Uma loja legal. Qual é o telefone e endereço? Vocês podem se despedir? O telefone pra contato? O telefone é o 3433-9108 ou então o celular 8436-1607, que nesse número a gente tem o WhatsApp e a gente faz bastante atendimento. Nós atendemos toda a região, né? Desde Chapecó, né? São Miguel, a gente faz atendimentos via WhatsApp ou pelo Face, pelo Instagram, né? Quem não estiver nos seguindo, quiser nos seguir, a gente agradece. Agradece a vocês pela presença de vocês aqui. E a nossa loja fica localizada na Avenida La Salle, próximo ao Colégio La Salle. Avenida La Salle, 1047. Tá certo. Obrigado, hein, querida. Eu quero agradecer também a presença de vocês, né? Que nos deu o privilégio de estar nos mostrando o nosso trabalho, né? Muito obrigada e agradeço a todos que estão também assistindo vocês. Então tá, beleza, gente. Obrigado, obrigado, obrigado por sair das meninas aqui. Vou mostrar a faixada lá na frente. Isso, vou mostrar a faixada aqui na frente. Olha que legal isso aqui, tá uma claridade muito grande, né? Olha que legal isso aqui, pra te dar de presente, vai de Páscoa e Paulo. É, e muito legal, olha que legal isso aqui, o tamanho do vinho, ó. Cidade de presente, hein? Fica bonito, né? O lugar aqui é muito bonito, olha que lugar bonito isso aqui. Legal, a coisa de chancherê, né? A gente fica feliz com a chancherê, né, gente? Ó, pra você botar na entrada, ó, da casa, olha que coisa linda. Olha o que ele dizia, ó. Uma boa iluminação é tudo. Assim como nos palcos, nas fotos, ela também é a vida de uma casa. Gostou, meu amigo? Tá lindo, tá lindo. Marcelo Tadeu, hein? Marcelo Tadeu. Olha, onde é que nós são? Tu viu, Paulo, que aqui tem bastante coisa, olha aqui, ó. Olha assim, que vêm de implantes, olha só. Como cresce chancherê, né? Isso é bonito. Bonito, bonito mesmo. Gente, então, estivemos aqui na AID, Arquitetura e Iluminação, conversando com as meninas aí. Mandar um abraço pessoal da Exclusiva Segurança, Biver Restaurante, MHNet, Internet, Lítio Informática, Alto Chancherê, Empório do Pão, Lorenzão em Cooperação de Móveis, Sementes Cereais, Bortoluzi, Farmácia São Rafael, Megazã, Matrais Esportivos, Veja Bem Ótica, Padoca do Mano, Madeco, Matrais de Construção, Top 100 aí da Natália Pitol, CRV Mecânica Automotiva, Vereador Rogério Oliveira, Cicobi Centro Hotel, Comercial 2M do Brasil, Pessoal das Cintas aí, Obrigado. E Credichan, Empréstimos aposentados aí, Santa Margarete, Pittencourt, Neres, E com ele, Trinity Ingra... O que que é isso, Trinity? Ajuntar. Tu vai lavar aí, Trinity? Claro. Conseguiu emprego, Trinity? Vai fazer um bico aqui. Vai fazer um bico, aí. Até o próximo mês, querida. Tchau, tchau.